Dizem que 2012 é o ano em que o mundo vai acabar, mas graças a Deus que não acabou antes da Expo Cachaça! É isso aí aqui no Mercadão Municipal de São Paulo, esse Mercadão maravilhoso, este evento fenomenal que o quanto a besteira veio cobrir aqui pra você querido internauta. Com certeza, vamos tomar cachaça, tem a Lady Little também. Ela é mentira, ela tá aí? Chegou já? Tá aí já, a danada vai aprontar, vamos ver. Tá imperdível. E tem essa música que a gente tá dançando, que eu não sei qual é, mas a gente tá dançando aqui. Somente as pessoas inteligentes aqui podem ouvir. Uhul, vamos dar um giro, vamos lá. É isso aí amigos, Nestor Marques, um primo meio distante, né? Acho que a gente se perdeu aí dessa vida, né? Pode ser, alguma coisa do tipo aí. É um dos responsáveis aqui pela Expo Cachaça 2012 em São Paulo, né Nestor? Segunda edição que tá sendo realizada esse ano, recorde de público mais uma vez. Venda das lojas, surpreendeu demais, né? Pelo produto, pelo formato da feira. É degustação que é feita pelos produtores e a venda aos permissionários. Maravilha, então olha, vamos dar mais um giro pela feira. Vamos tomar mais uma cachaçinha agora. Nestor, muito obrigado. O site tá aparecendo aí já. Vamos continuar acompanhando que cachaça é coisa nossa, né? Nossa, brasileiro é produto que tá em alta agora, tá? Isso aí. Brasileiro gosta de cachaça, de bola, que eu sou gordo, e de mulher. Ó, vamos tomar uma na bundinha? Vamos tomar uma na bundinha, ó. Saúde, hein? Deus, o senhor é testemunha. Eu fiz de tudo pra tomar leite. Conta pra gente dessa cachaça então, seu Marco. Ela é feita no município de Sacramento, no noroeste do Triângulo Mineiro, próximo à Serra da Canastra, junto à nascente de São Francisco. A minha fazenda tá a 60 quilômetros da nascente de São Francisco. Desse jeito, eu tô começando a gostar de tomar na bunda, gente. Eu tô adorando tomar na bunda. Vamos tomar na bunda, seu Marco? Vamos tomar na bunda. É que aqui a gente bebe da fonte, né? Aqui eu tô no pendão, a fonte do pendão. Dá uma olhada. Aqui é o pendão da cachaça, é isso mesmo? Luciano é o responsável aqui pela cachaçaria do pendão, é isso? Isso, eu sou o gerente marketing da cachaça. Então ganha um dinheirinho legal, hein? Dá pra sobreviver? Dá pra sobreviver. Então tinha aquela brincadeira, rico, pobre ou dá pra viver? É, é o meu caso. O seu seria o dá pra viver. Muito bem. O que é essa aqui, ó? Vamos dar uma olhada. Nós temos a bi destilada, tá? Ela passa pelo processo duas vezes depois de descansar no tonel de nox durante um ano. E a nossa carvalho, dois anos envelhecido, barril de carvalho. Uma pergunta que não quer calar. Tá frio aí em cima? Olha, eu só não vou poder responder pelo horário, tá? Valeu, Luciano. Muito obrigado. Eu vou tomar um pouquinho mais na fonte ali, tá? Dá licença, obrigado. Rapaz, vale tudo essa cachaça, hein, seu João? Com certeza. Essa cachaça é uma cachaça que ela é de Belo Horizonte, Betim. É uma cachaça que é premiada desde 2006. E é uma cachaça espetacular. Tem muita coisa boa aqui. Dá água na boca, né, seu João? Sim, com certeza. Nós temos essa cachaça aqui, envelhecida, 12 anos no Tonel de Cavalho. Temos também licor de cachaça, licor de café. Temos também a nossa gelatina de cachaça. Que nós experimentamos ano passado. Eu saí daqui, zonzinho, zonzinho, mas é gostosa. Porque você vai comendo, comendo, comendo. Tudo vale a pena mesmo. O senhor pode explicar isso aqui, seu João? Isso aí é uma garrafa que a Vale Verde fez. Aí entra um rapaz aí dentro e sai tirando foto com o pessoal, fazendo um trabalho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem que é o menino que... Quer ver o merchandising aqui? Que isso aí? Ó, ó. Pera aí, ó. Ó, olha aqui que tá aqui dentro, ó. Ó, ó. Ó, ó. Olha aí, ó. Meu Deus do céu, é a Lady Little, rapaz. A Lady Little está... É a Lady Little, rapaz. Ó, ó. 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 Amém.